Antra, Ryze é tarde, no mundo da bexiga. Tarde contra um, meu Deus. Ele quis ir, né? Tá transmitindo, é? Mas tu tá com dois minutos de antra. Espera... Vamos ver Ryze, hein? Deu o HP Ryze, tu vai ficar famoso. Se é um HP Ryze no X1, pode aposentar. Nossa, nossa. O bloco do Ryze começa na segunda torre. Não blocou o Ryze, ele vai andando na frente, tá ligado? Ele não bloca, ele vai andando na frente. Ele não blocou nada, tá ligado? E aí, rapaz. E aí, o teu bloco também moda, sei lá essas coisas. Mas já foi melhor que o dele. Ah, morreu, ganhei no bloco, velho. Ele blocou nada. Mas velho, a unha já tá... Batendo... Ih, farmou pra água ali. Olha... Ih, tem que terminar o segundo moto aqui. Ryze é na frente e no farm, viu? Aqui... Ih, empatou, empatou. Empatou, empatou. É um cacete. Ai, já tá puxando tu E pra pegar a poção dele ali. Ryze, como é que perde o... Perde o... O Lash com a água, Ryze. Como é que tu perde? Ô, Ryze, mano. O Ryze usa a poção nem pra perto de um E pra eu tacar ele e tirar, tá ligado? Ficava inteligente, mano. É, a Tof joga muito. O segundo Ryze eu diferenciava do jogo de ontem pra o Shen dele. A gente não perdeu antes porque tinha Shen no jogo. Não tem certeza. Eu tinha dado um check on... Nossa, eu perdi o FB, um moto, muito burro. Uma boca, mano. Um Ryze meio de meio life e tu dava um check on no crit e pronto. Que que tem aí, meu de vida? Pô, meu de vida não leva ainda não, tá louco? Nossa, eu tava muito morto ele. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, junto. Ryze tá empatado no farm de Tide aqui, ó. Opa, na frente. Ryze sempre tem uma ideia, né? Agora o moto empatou. Vou passar na frente com esse trip. Passou. Minha Ryze tá ali. Vai do mundo. Vai do mundo. Ah, você pega um dede bot aí já. Pode não. Pode. É gris do jogo. Melee pode pegar um, né? Ah! Vai do mundo. Vai do Raizinho! Vai do Raizinho! Oh, bicho! Porra! Ah! Deu mesmo. Vixe, lá vem o Raizinho pro ataque. Eita! Raizinho! Pior que a gente não precisa nem assistir pra saber o que que tá rolando com esse som do Raizinho. Deixa eu ver aqui, eita, ela me desculpa. Mas não há de cancelar a pote dele. Oh, meu Deus do céu. Não é isso que eu falo aí. Mas ele usou outro e aí correu pro fog. É muito lixo, né, véi? Eu diria Guilherme Queiroga. De lixo. Ai, ai. Reiser foi só fazer um sorriso e ficava só dando gush na cara dele. É, dá os tipos aí. Maximizava o gush. Essa wind não aguenta não. Não pegava nem rodado, era só um de gush. Level 4 de gush e um de ult. Não morreu. Eita mesmo, hein? Um gush, deixava ela meada, aí depois voltava, outro gush e outro morreu. Eita. Como é que não vai morrer? Errou. Mano, errou o chefe. O Reiser tá gastando até dinheiro com poção e tudo aqui, véi. Homem Reiser, faz esse bazilus, faz um sorriso. Contra e vai gol. O Reiser é lixo, mano. Me chama tudo lixo. Que é isso, cara? O cara tá jogando bem aqui, véi. Tá botando pressão. Essas duas flechas sem carregar que é linda. Que? Claro, eu tô usando pra atirar. Posso ver que ele tá usando desse. É, eu tô meio longe. Bem longe pro cacete. Eita, gostei, Reiser. Sentiu a pressão que eu sou metendo e pensando mal. Se der sorrindo era só ficar isso a mano. Meu Deus. Faltou mano, Reiser. Faltou mano. É concentrado mais, viu? Oh, Reiser. Tu comprou outro... Outro ring, bota. Outro... Sob-Mesk. Sej-Mesk não é novo nome. Em vez de comprar o... O regen e o papel. E dava desassemble no bazilus. O que vai acontecer? O lixo, lixo. Acho que o Malta vai querer tirar... Aguinhos pra poder matar o Reiser. Vai perder duas chances já de matar o Reiser. É, eu faltei matar ele agora, mas faltou mano. Faltou mano é não, faltou dedo. Não cara, veja ai. Errou o Shackle que demorou cara. Na frente das árvores como é no tanque tu não deu. Tô ligado, tô ligado cara. Calma ai. Eita, água bolada mesmo. Não, 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 velho. Hehehe. Sim, é o que mesmo? É o First Bird ou First Torre? É. É. O moto do Shackle sozinho ali. Como é que tá a cripação ai? Tem quantos ai Ryder? Ryder tá perdendo por 10, tá pouco velho. Assim, a diferença. Podia estar pior. Tá bem ai Ryder. Bom bom. Bom bom. O moto do Shackle. O moto do Shackle velho. Não dá o Power Shot a meia de altamente não, velho. Só arranjo batida primeiro e depois dá o Power Shot. A mesma coisa, pô. Negativo. Ah, tá bom. As vezes é melhor você mirar logo o Power Shot. Um Power Shot bem dado é melhor que os Ryder. Power Shot garantido na cara. Prefiro bater, cara. Não, eu sei dar deus capa. Vai dar o Power Shot pra sair da frente e foi perdido. Minha forção. Minha forção. Minha forção. Minha forção. joguei um anciano agora só pelos piquinhos eita com sorrinho agora é o bicho na hora de bucho só amolecendo a carne Cuida no Dagoom, Raiz, tem que fechar o Dagoom, não fica muito fechado, não. Perdeu o Kling, tá? É, mas foi feio, viu? Oh, tá? Ai, que bom. Ai, não vai pegar essa puta, ó. Não dava não, essa eu não pegava não. Não me tinha jeito. Nossa, que bom. Ah, o Kling. O Kling. Vai pegar o Kling. Vai pegar o Kling. 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 Bota aí. Puto, alto. Para não morrer, só aí? Não, bota aqui. Oxi, o Homem do X1 entrou aí, ó. Que Homem do X1? Eita, meu, velho. Vai ver o X1 dele com o Raiz. Que miséria aí, cara. Eu acho que o moto também foi burro, ele esperou fazer uma Dagoom, achava que ele estava nos nooks lá no Raiz aí, que era metade do live. O Raiz não tem um disto. Oi. Nossa. O Raiz é... Deu medinho. Chegou sorrindo aqui pra mim. Chegou sorrindo. Agora vai começar... A hora da... Eu quero ver. É, vamos ver aqui. Eita, o moto está sentindo a pressão agora. Vamos ver aqui. Tá bom, rapaz. Agora vai ter que refazer. Eu não vou fechar mais isso aqui, não. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ah, sorriga agora é bucha, velho. Ainda tem mana sobrando. Uma bateda de mão é 50. Dá para tu bater a mão e buchar com uma apertada sorrindo. Se for em jogar, me chame, ok. Gush, dá um gush. Não dá um gush, Rainer. Ah, é peida mola. Tem que gushar pouco tempo. Tem que gush e gush a cara dele, Rainer. Não tá aguardando não. Falta os gush ali, encordando. Aí, ó. É dentro de aqui, só. E o gush não. Bateu. Muito burro, velho. Antes de estar ajudado tem que puxar pra tirar mais life. E tirar mais life, gushado? O ulti reduz a armadura do cara, velho. E a ulti é dando um pisco, hein? Não, não faz diferença não. Não dá uma binônia, não. A arma não dá diferença, não dá um dano mágico, não. Eu pensava que era físico o time do Tide. Tá bom, o jogo tá bom, tá emocionante. A moda ficou meada ali, né? Oxi, tomando Gushick direto. Oh, oh, oh! Isso aí! Não faz não, Ryzen! Se acertar, você só matava, viu? Tu viu aí, tu viu? Sim. Eu vou morrer, tá ligado? Eu vou morrer. Ryzen tá no pressão aqui, velho. Não pode morrer. Foda que essa porra tá aqui demais, né? Oh, o Ryzen tá comprando outra Sage Mask, velho. Pra quê, Luiz? Faz a botinha de regenerar, pô. Botinha de regenerar. Dá uma desassemble nesse seu ring aí, ó, do Basilus. Aí tu pegava já o anel, só um Hangout Regen e a bota. Tu não entende nem como eu matar ele, não. Vai ser, ele não tá vacilando, né? Não, deixa que tá, não. E a mana aqui tá ruim. Fica guchando, Ryzen. Fica guchando. Tomei tu dois? He 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 he. Cuchinho de mama! Ele tá levando pressão pra um Tide. Eita! Puceta que essa submesca o Razen comprou, velho! Puceta, né? Eu fui falar, o Motta fez a botinha de resenha Tu falou o que, velho? É... Bota! Mando pressão aqui, tu acha que eu não vou... Fazer item pra regenerar, é? Puceta, botou a língua pra fora, mas não cuspiu, velho! Minha torre vai cair! Que isso! O Razen cripou mal demais, velho! Quanto cripou aí, Razen? É feito demais esse crip tá, velho! Ah, 30 menos! Olha isso! Pega ver o que ele vai fazer ali, assim... Apertou um som ringue pra dar uma batida de mão, tá ligado? Aperta um som ringue pra dar uma batida de mão, tá ligado? O Razen poupou mal demais, velho! Eu achei que ele tava falando de ser deus cuidar, velho. Eu achei que ele queria usar, velho. O cara tá de bota, velho. Tem que comprar uma bota, velho. Como é que pareça a bota um minuto que eu vou? Eu vi um cheque aí, foi? Pegou? Pegou. Olha a emoção desse jogo. Essa wind tá na merda, não tem marmora não. Tem o que, mano? Comprei três spots, velho, já. Ei, tu tô vendo a minha. Aqui não deve tá a rampa dele, não. Mas ele foi pra terra. Ah! 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 Tarde. Não, eu gosto. Não perde um clipe. Ah! 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 agora, só para matar. Não quero matar. Rapaz, eu só sei que ia dar uma de enfeite. É, velho. Eu tô guardando quanto mais demorar, pior é umaaurais fica. Fazer o que né cara? Fazer o que? Fazer o que? Mas ele fez um bracing, não comprou bota Que legal Acredito que ele vai voltar Ele vai, ele não gusha Ele ficou na mão Depois de Jesus Toca demais Olha agora Lutou, tem esse inimigo Mas não mata não Foi perto, Tazer Foi perto Ele tem mais damage que eu Com esse ult ai Nossa, que morte Já está acontecendo Mas não mais tempo Se ele combate direito Ele me mata de boa Matou Perdeu a mano do Sei que nós dois estamos no lixo aqui Tchau 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 Eu vi ele por ali né Tchau Oxi Os crimes atacando aqui né Foi pra base ou foi Razer? É Razer está concentrado Tchau Tchau Ele tá com as águas que não matam os clips Ele tá do meio da boca Tchau Ele bate e usa água nos clips, aliás os clips full Aí não mata, fica só meada aí O clip dele não mata Fui na runa né seu ladrãozinho baitelo Eu fui na runa não Feito né Sim Nossa, velho Não, acho que não fiz um nome Acho que é autonome E aí? Quase que eu morro. É uma moto de Dagon, ó. Não checa uma Dagon. E aí? Não rodava ele não, aquela boca. Não rodava ele não, aquela boca. Rodou. Ah, beleza, beleza. Dagon tira mais de 500 agora, né, Júnior? E aí? 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Acho que agora sai uma bota, viu? Vou ver o play e a perspectiva do rádio, que é melhor. Primeiro do rádio aqui, vai ele. Ele clicou por ali, pra lá. Tá armando o gancho, tá armando o gancho. Lá vai o bolado. Ele foi lá atrás, nos assentos do moto, aí ia por trás mesmo. Desistiu. Ele tá mais da metade do rádio. Se ele tivesse ido, ele tinha matado o courrier. Fia não, fia não, voando. Apertou o gancho, não pegou. Não. Nossa velho, que puta que pariu velho. Eu ia dar o First Blood, velho. Eu ia, mas faltou a mana, cacete. Tem o Gold, mas não comprou a botinha de regenerar ainda. Ai! Ai! Morreu, cacete! Boa velho, eu tentei naquela hora depois e fiquei triste velho. Acabou, acabou. Acabou, eu gostei, gostei. Tá velho, naquela hora ali, o miseráveis acabou, mas na hora, velho. Acabou, po. Acabou. FB, FB ou torre? É, então. Tô esperando, eu vi aqui. Eu fui o FB, pô. Eu fui o FB, pô. Eu perguntei como foi, cara. Eu liguei, ó. Primeiro eu ia dar o Dragon, tá ligado? Tudo sendo gravado aqui, galera. Tudo aqui é gravado. Ai como é, velho. É o... Eu usei o Woody Hunter pra chegar perto dele pra dar o Dragon. Ai quando eu usei o Woody Hunter eu não tinha mana pra dar o Dragon, velho. Eu tinha que dar uma volta, velho. Eita, ganhei. Ah, eu deixo o balado no X, velho. 22,51. Joga aí, tô agora aí, rapá. Ah, quanto script? Não, 115 pra mim, isso que eu tenho pra você. E é porque ele tá farmando com a Abel, não era tu? Tá, velho, mas... Só de Power Shot. Oxi, o Maul usava Power Shot. Maul? Tu tá spamando Power Shot nos clipes. Maul, eu não usava. Tava não, eu não sei que tu tava dando. Você tá spamando o Power Shot nos clipes aqui, tá vendo? Spamar mais no Heiser que nos clipes, velho. Ah, outro... Algold por minuto, 329 pra mim, 191 pro Heiser. XP, 526 pra mim, 435 pro Heiser. O Clip é feito, cara. É a torre do Heiser caindo. É agora, é agora. Só é agora. Ah, vai. Não tem mana. Oxi, hein. Quando deu end run, não teve a mana, foi? Foi. Nossa, teve logo em seguida. Tá, pô. Toda vez o bicho saia na peinha, velho. Tem que fazer alguma outra coisa pra ter um daninho. Eu liguei isso tudo pra ver um FB desse. Um FB desse? Ixi, velho. Pelo amor de Deus. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Caralho. Mandar a gola lá de trás. Tostado.